Amor, comunidade! Amor, comunidade da Câmara Norte! Segura, meu Deus do Viver! Você está todo aqui? Enxer o peito! Sota o Viver da Garganta! Viva comigo! Viva o Viver da Câmara! Eu sou o Deus! Viva Maria! Vamos lá! Pega o Viver! Baixa! Espera aí! Espera aí! Não vou ouvir, não estou ouvindo! Pega o Viver! 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 Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem aqui! Paixão, prazer da vila! Eis a pergunta que não quer falar! Se estão prontos pra mim! A Mestre da Vila! A Mestre da Vila! A Mestre da Vila! Onde a Vila vai ser samba! E a madrugada vai evolucionar! Quando o meu papilhão girar! O povo vai cantar feliz! O meu papilhão girar! O povo vai cantar feliz! O meu papilhão girar! O povo vai cantar feliz! E a Mestre da Vila! Vem que qual é a emoção de fantasia, ou muito orgulho sobre a marinha É pobreza, luta sem resistir, são de praia O chão sem ver nessa gente, primeiro do caminho Nos traz a vitória, o maço de união Poder e dar de tradição, tirou o meu país Com a força de um dragão, brilhou, com a vela cultura Os clubes de canto, em você olhar Contigo e logiu para o mundo, tecnologia, o meu grupo de polícia Com a vela família, cerebra, sou a mulher De treinados de amizade, comunidade de vida Com a vela família, o maço de um dragão, brilhou, com a vela cultura Na sedução, em Deus não faz palácar Desmorte a pureza da água A vela...